Música Segure bem, tentes equilibrar. O barco está virando, eu vou. Se seguro. Música Música Garoto, garoto. Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Freya. Ela ainda é confiável. Né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois... Me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali! Eu imaginei... Que se machucasse aquela cobra... Acabaria atraindo vocês duas. Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me custaram? Não. Meu filho. Mãe. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que o que você sente não mudou. Mas eu quero... O quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos cem anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra. Para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Para trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. De novo. De novo. Não. Ele vai me ouvir. Parem com essa luta! Desculpe, com tensões. Não vou machucar vocês. Mas parem com isso! Falei pra parar! Rot! É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não! Atreus! Está sangrando! Respire, garoto. Respire! Não é... meu sangue. O que é isso? O que é isso? Eu estou sentindo! Eu posso sentir tudo! Ele ficou vulnerável? Não! Pai! Você não vai fazer isso! O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Pode ouvir o vento! Estamos nos movendo! A flecha! Baldur acertou! O visco? Na alça da aljava, sim! O visco feriu ele? Freya disse que era maligno! Ele não foi só ferido! Quebrou o feitiço! Ele pode morrer! Creio que sim! A memória está voltando! Agora ele se lembra! Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso! Eu posso falar com ele! Não, mulher! Não pode! Ele quer te matar! Você não pode me deter! Ninguém pode! Cadê ele? Ele pode me matar! Eu vou protegê-lo! Não vou deixá-lo morrer! Que comovente! Tudo isso vai acabar logo! Olhe isso! Pare com isso! Agora! Para! Pode! Sentir! Como é bom! Sentir! Sim! Sim! Eu sinto! Eu sinto! Prayamos! Calme! Calme! Cuidado-me! Maravilhoso! Ojulude! Calme! Calme! Dou! Comidado! Calme! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Garoto, o cristal! Atreus! Atreus! Aqui em cima! Tô bem! Eu estou ótimo! Nunca me senti tão vivo! Parem! Viva! Tchau, tchau! Não quero mais! Sim! 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 Quero mais! Crível! 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 É maravilhosa! Conhe! Eu vou te matar! Atreus! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Ali! Empeçam! Por favor, já teve sofrimento demais. Cala a boca! Não! 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 Não deixe morrer! Eu quero agradecer! Os dois, vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu! Nunca me sentir tão vivo! Que ironia, hein? Não! Não! O quê? Não! Não! Criado! Bate! Criado! Acabou! Você vai morrer! Você tem ninguém que dera! Frioca! Frioca! Olha! Tive uma ideia! Mudeu! Garoto! Muito bem, garoto! Frioca! Vai logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado! Não é ameaça! Você não vai mais nos atacar! Você não vai tocar nela! Eu não preciso da sua proteção! Eu não preciso da sua proteção! Mãe! Não importa o que eu fale ou faça! Você... Você fica se metendo na minha vida! Eu só queria proteger você! Eu... Cometi erros! Eu sei! Mas você está livre! Já tem o que queria! Tente me perdoar e nós podemos começar de novo! Não! 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 Não dá! Porque eu nunca vou te perdoar! Você tem que pagar! Por toda a vida que roubou de mim! Eu já... Paguei! Eu já paguei! Mas se só isso... Vai te deixar melhor... Se minha morte... Consertar tudo... Não vou te impedir! Eu sei! O quê? Não! Pai! Eu te amo! Eu te amo! Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora! Se me terminar aqui... Devemos ser melhores que isso! Não! Neve... Não... Não... Não! Meu filho! Meu filhinho querido! Freya... Ele escolheu isso. Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto, de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro. Que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto. Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, deuses passados. Quem eu fui. Você não será. Devemos ser melhores. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Aos olhos dela, sim. terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Eu não entendo. Sei que salvá-la era a coisa certa. Mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a freia. Ela só precisa de tempo. Vai, sim.